No colo, a adolescente de 17 anos carrega o seu bem mais precioso. Por ser menor de idade, ela não vai ter o rosto mostrado. A menina é mãe de um bebê de dois meses, fruto de um relacionamento que durou um ano e foi interrompido de uma triste forma. Lucas, o pai da criança, morreu em fevereiro, aos 25 anos de idade. Ele ficava lá em casa, eu ficava na casa dele, nós moramos perto do outro. Sempre foi tranquilo, tinha alguns briguinhos de casais, mas sempre foi muito tranquilo. E quando passava o tempo, em novembro, descobri que estava grávida, ele reagiu bem, nós começamos a trabalhar no mesmo mercado. E aí foi indo a relação, até que chegou infelizmente em fevereiro, aconteceu o que aconteceu, ele veio a falecer. Ele não descobriu ainda o sexo, quando ele morreu, não sabia do sexo do neném ainda. Ele morreu, estava com quatro meses de gestação. A ideia de que seria pai, no primeiro momento, assustou o Lucas, que tinha 25 anos de idade. Só que depois ele se acostumou ali, né, com essa notícia e fez inclusive uma festa. A Maria da Natividade é a mãe do Lucas. Como que foi, Maria? Ele ficou bastante feliz? Muito feliz. Lembro meu filho direitinho, direitinho. Para a Maria, ainda dói muito saber que Lucas não teve a oportunidade de conhecer o próprio filho. Ter um pedacinho dele é que concorda, Maria? Graças a Deus, muito, muito. O jovem morreu quando Gabriela estava no quarto mês de gravidez. A criança só tem o nome da mãe no registro. E por isso, ela espera fazer o exame de DNA. Além da oportunidade de tirar qualquer dúvida sobre a paternidade. Já que algumas pessoas duvidaram dela. Pelo fato de o pai dele não ter tido os olhos azuis e nasceu com os olhos azuis. Por causa da minha família, tem muita gente que tem olhos azuis e verde. Então sempre tem aquela, não falar assim, ah, não é o pai. Mas aquelas queixas, ah, mas ele tem os olhos azuis. O pai dele não tinha olhos azuis, entendeu? Quero mais me fechar a boca de algum povo aí mesmo. Que tem aquela da oportunidade. O exame serve para isso também? Para isso também. Para a ex-companheira e para a mãe de Lucas, o mais importante é o pedacinho que ficou dele. Eu quero continuar e dar sempre o melhor para ele. Sempre deixar o pai dele muito presente. Saber que o pai dele, onde ele estiver, eu amo muito ele. E sempre a família dele também sempre me ajudou. A minha mãe também sempre me ajudou. Então, sempre fui estável nessa relação, assim, de seguir em diante para você novo, entendeu? Então... E aí